Em primeiro lugar, eu vou fazer a palestra em português, vou tentar falar devagar, mas eu acho que a maioria aqui é de brasileiro, quem é brasileiro? Então, está bem dividido, vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, primeiro, meu nome é Bárbara, o Marcos é meu orientador na minha tese de doutorado na estia de Rio de Janeiro, que é sobre a retórica na interação, ou seja, como a construção de argumentos acontece na interação em si, não só no conteúdo pessoal, mas no modo que a gente interage com as peças digitais. O que a gente está falando primeiro sobre retórica, o que se trata retórica? A comunicação usa persuasão, usa argumentos. E tem um estudo da retórica, que começou na época da classe, de discurso, até textual, foi passando por várias fases, e a gente acredita que agora é a hora do estudo da retórica na interação. O que nós sugerimos é que as formas de interação influenciam a apreensão da mensagem, ou seja, a experiência que a gente projeita para uma interação, ela ajuda a construir um argumento que a gente está tendo a pensar nas redes sociais. Esse artigo, ele é uma análise de três websites e cada site a gente analisa em três aspectos. A função comunicada, o envolvimento e os apelos retóricos. A gente acredita que sempre, toda comunicação, ela é permeada de retórica de alguma maneira, e uma comunicação totalmente pura. E assim acontece também com os websites. Então, por exemplo, um website pode convencer os usuários a comprar alguma coisa, a participar de algum projeto, a listificar-se com as marcas, ou acreditar no conteúdo, que ele é verdadeiro, é relevante, é importante. E, de maneira geral, os sites sempre querem convencer os visitantes de que vale a pena permanecer conectados, nem que seja por só algum tema. Ou seja, sempre a comunicação tem algum argumento para ser passado. E a nossa investigação é baseada nisso. A retórica, esse termo retórica, tanto se refere à prática dessa comunicação persuasiva como um estudo dessa prática. Então, no campo de estudo, começou com a retórica clássica, que era concentrada no discurso, e mais tarde no texto escrito. Então, se concentrava tanto na mensagem, como era essa mensagem, como ela era elaborada, se concentrava no emissor, como ele vai apresentar essa mensagem, e no público que estava recebendo. São os três pilares da retórica clássica. Já muito depois, no século XX, no meio do século XX, começou o estudo da retórica visual. Eu acho que alguns destes autores devem ser mais conhecidos com a operação do que alguém bonzinho. Que, nessa época, eles estudavam retórica visual na publicidade. É claro que a publicidade é abertamente persuasiva. Todo mundo sabe que uma música te convencer de alguma coisa. Nesse exemplo, é do texto retórica da imagem do Bart, é um anúncio de pasta, de massa italiana. Um dos argumentos era que essa massa era mais italiana do que as duas. Então, um argumento era uma italianicidade. E ele foi analisando cada elemento visual, como contribui para isso. Ah, usar essa cor com essa cor. Usar uma rede em vez de uma caixa de ferro. As texturas da comida, posicionamento, como tudo isso visualmente contribui para afirmar esse argumento. Nós somos italianos. Já no final do século passado, começou o estudo da retórica nos produtos. Eu vou dar um exemplo na obra de ferro. São colheres. Não sei se está vendo direito, mas são várias colheres. Todas diferentes. Que o princípio mecânico é o mesmo. Você consegue pegar o líquido, segurar a colher com a mão, pegar o líquido e levar até a boca. Mas por que elas são diferentes, então? Cada elemento desse produto pode passar uma ideia de convencer que aquele lugar que você está comendo é de um jeito. Ou você, que está usando essa colher, tem alguma qualidade. Ou comida, tem outra. Então são elementos retóricos. Já na virada do século XXI, começou o estudo da retórica do audiovisual. Bom dia de novo. O que é? É a imagem mais o movimento, mais o fundo. Com esse exemplo, é uma notação, um sistema de notações que a Gaster News propôs. Aqui é um comercial. E aí, para cada frame, ela vai ver os aspectos visuais e os aspectos de sua mão. Essa transição visual dá uma ideia de flashback. Ou esse som agora dá uma ideia de suspense. Então, como cada elemento no audiovisual contribui para um argumento. Eu acho legal ver como o estudo da retórica, essa evolução, pode ser contextualizado na sociedade. Então, por exemplo, a preocupação do oral para o textual. Porque as técnicas de escrita estavam se disseminando. Depois, a época do estudo da retórica visual do começo, dos anos 60, era a era de ouro, da publicidade. Então, a reprodução, uma ciência de imagens. Então, era o contexto disso nascer. Depois, no final do século passado, época da produção em massa e consumismo, retórica do produto. Depois da virada do século, a disseminação do filme e vídeo, que todo mundo pode produzir, reproduzir, compartilhar vídeo. É a época do começo da retórica, da estudo da retórica do audiovisual. E que a gente propõe que agora, que é o mundo digital, computação vícua, é a hora de se concentrar no estudo da retórica da integração. A metodologia de análise dessa pesquisa é um pouco diferente, eu acho, das outras pesquisas apresentadas aqui. Porque ela é mais no campo da teoria crítica. Então, não é teste do usuário, não é delimitando, é o contrário, é uma pesquisa exploratória. Como é um campo novo, o que a gente queria era abrir a mente, ver o que é possível nesse campo. Então, investigar conceitos e realmente com uma metodologia bem aberta de investigação. Esses três aspectos que a gente vai analisar em cada site. Função comunicada, envolvimento e apelos retóricos. Começando pela função. A função é a gente identificando nesse site o que esse site quer passar, o que ele quer conseguir. E ela é percebida pelo crítico. Em vez de ser uma função, uma intenção do autor, a gente analisou a função percebida. E que esse é uma metodologia desenvolvida por FOSS, que é do campo da análise retórica, onde o crítico é aquele conduzindo a análise. Ou seja, nós pegamos esse site para analisar e o que a gente percebe que é a função desse site. Então, é uma coisa realmente pessoal. Então, não é nem o que os usuários acharam que esse site queria, e não é nem entrevistas com produtores do conteúdo para ver o que eles estavam querendo. Até o uso de função, em vez de propósito, é para dissociar o julgamento de qualquer possível intenção do produtor ou do objeto analisado. Então, é uma função comunicada. Mesmo que ele quisesse uma coisa totalmente diferente, o que está sendo comunicado para a gente naquele objeto? O que o site quer? O segundo aspecto é o envolvimento do usuário, que aí é realmente a interação, mais na prática. Ele pode ser influenciado pelo controle que o usuário acredita ter. Ou seja, o que é o controle? É uma situação de conta de frente e o que acontece na tela é resultado direto dos estudantes dele. Então, é uma sensação de que ele está controlando a ação. Isso aumenta o envolvimento. Quanto maior a sensação de controle, maior a imersão e a sensação de participação. E a imersão também aumenta o envolvimento. Como é essa imersão? Um website pode deixar de parecer um documento para ser lido, e passar a simular um espaço para ser explorado, algo para ser vivenciado. Então, um exemplo, um site da Amazon é um site que parece um documento para ser lido. Ele não tem essa sensação de imersão. Um site como esse, onde o usuário passeia por um espaço, interage com personagens, tem som, ele clica, escolhe, modifica, é a imersão maior. Então, a imersão traz os usuários para dentro da ação, narrativa e na série. É como se, em vez de simplesmente assistir a um filme, eles fossem um personagem nele. Um aspecto importante para a imersão é o ponto de vista. É a primeira ou terceira pessoa. A primeira pessoa é essa como se ele estivesse vendo dos olhos do personagem, como se ele fosse o personagem da ação principal. Visualmente, isso é feito com visões do pastor. Então, você vê o braço, você vê as pernas, como se você estivesse vendo do seu olho do personagem. Os movimentos de câmera são similares ao modo como uma cabeça se mexeria. Então, a câmera não vai num stede direto. Se você vai andar, a câmera vai balançar também, para dar essa sensação de que você está lá. A outra é o ponto de vista de terceira pessoa. Que você vê o personagem da ação principal de forma. Visualmente, é importante porque ele mostra as expressões raciais, então você consegue mostrar a emoção que o personagem está sentindo. Mais, diminui a sensação de imersão. E agora, o terceiro aspecto é o uso de apelos retóricos. Apelos retóricos são conceitos aristotéricos, da retórica clássica, mas que são muito usados até hoje. Etos, logos e patos. Então, rapidamente, na superfície, que é cada um. Etos, ele se concentra nos atributos do emissor, como caráter e credibilidade. Então, se eu quero convencer vocês que eu estou falando, é válido? Eu falo, ah, porque eu sou, eu estudei isso, eu fiz aquilo, então, acreditem porque sou eu que estou falando. É diferente do logos. O logos se concentra na mensagem e no uso de lógica para construir o argumento. Então, seria, não me consideraria em mim, mas sim na mensagem. A mais B igual a C, porque está demonstrado dessa forma que é assim. O terceiro é o patos, que ele apela para as emoções do mundo. Então, eles convencem a você sentir aquilo em vez de mim. Usar suas emoções para acreditar no que é. Então, a análise que a gente vai fazer de três outros sites. O primeiro é o Central Cervejas, uma cervejaria portuguesa. E esse que concentra no uso do Elvis. O Lightsaber, um site inglês que é no Omos. E o Sortim Amé, um francês, que é no Paca. Então, fala do primeiro, que é o Central Cervejas. É uma cervejaria portuguesa. Eles têm uma fábrica muito selecionada em Portugal, que foi a primeira de Portugal, já foi em nome da Europa. Então, as pessoas costumam visitar pessoalmente. E eles fizeram no site da empresa um turno virtual, que você pode passear pela fábrica. É um vídeo interativo, todo em primeira pessoa. E para seguir ou retroceder na visita, a pessoa ou dá scroll no mouse ou seta para se ir para baixo. Então, vou mostrar alguns pedaços só da visita. Aqui, entrando na navegação, mostra que é o scroll e as setas para se ir para baixo. Sempre que entra em uma zona diferente, ele mostra de novo o nome da navegação. E tem essas bolinhas de informação, como se fosse speed problem, sobre a parte que ele está visitando. Então, vai mostrando instalações e vai aparecendo mais informações. E eles colocam realmente pessoas trabalhando. Então, dá uma sensação de que o usuário é uma testemunha mesmo, que está entrando lá e está vendo o que está acontecendo. Não parece uma coisa ensaiada. Uma coisa que você pode clicar no Leia Mais, e ganhar mais informação sobre a dinasfera. E também, não sei se dá para ver daí que tem uns badges, assim, de site da semana, essas coisas assim. Também para dar credibilidade para o site. Como eles são bons de tecnologia. Alguns não têm o Leia Mais. Alguns não têm o Leia Mais. Então, você tem informação que ele não pode clicar. A gente tem instalações. E aí, vai desde o começo, o fato de todas as fases. Mas você também pode pular para partes diferentes da fase que ele está fazendo. Aqui, de novo, Leia Mais, tem mais informações. E você vai olhando por cima das pessoas enquanto elas estão trabalhando. Então, dá a sensação de boiê. Elas estão lá fazendo trabalho dela e você for olhar. Aí, vai até a parte final, onde o produto está acabado. Já vai sair para a distribuição. E o que eles adicionaram, depois, é uma visita também ao museu da fábrica. Que também ajuda a mostrar a credibilidade da empresa, recepção, nos escritórios. E, no final, o usuário agradece. E, ali, naquele outro menu, você pode passar direto para qualquer parte da fábrica. Então, o usuário tem esse controle de querer visitar outra parte, como ele quiser. Então, se ele clicar, ele vai direto para outra parte. E ele tem que subir no menu, onde ele pode ir para sub partes dentro dessa meta. Então, o tempo todo, o usuário pode controlar para onde ele vai. E se ele vai para frente, vai para trás. Se aparece informação textual ou não. Então, aqui, por exemplo, a gente vai para frente. E volta. Então, só pisar para cima e para baixo. Então, estamos pronto. Vamos pegar para uma visita. Então, qual a função, as funções que a gente identificou nesse site? Primeiro, estabelecer que a Central Cervejas é uma referência de qualidade. Convencer que seus produtos são bem produzidos. mostrá-los como uma empresa aberta e honesta. E demonstrar que estão familiarizados com tecnologia de compra. Na parte do envolvimento, a imersão. O que tem contribuído para a imersão? Ser um vídeo interativo. A parte inteira do site. Ter um bom vídeo de primeira pessoa. Essa navegação imersiva dá a sensação de presença, que o usuário está lá. Então, ele tem esse caráter de testemunha daquele processo. No controle, ele pode seguir e retroceder, incluindo a velocidade da visita. Pode seguir diretamente para algumas sessões. Pode provocar o aparecimento da informação textual. Porque se ele passou por ela, ele sabe que ele tem informação e pode voltar para ler de novo. E pode clicar para aparecer mais informações. O apelo retórico é que as funções e interação se relacionam com o apelo do etos. Ou seja, o caráter da empresa. O etos, ele pode ser estabelecido por três aspectos. O conhecimento prático, que é mostrar que você tem expertise na direção. A virtude, que você tem caráter e honra. E a boa vontade, que é demonstrar que você tem uma disposição simpática com o povo. Você dá uma boa vontade para o povo. Como eles fazem o ensinamento necessário? Mostra o conhecimento prático, mostrando tanto imagens do processo quanto essa informação textual. E, particularmente, na interação, eles mostram virtude. Por quê? Por ser pela abertura da visita. Então, ser um vídeo interativo, onde o usuário tem esse controle, é como se eles tivessem honra suficiente para serem passados por uma inspeção, mesmo que seja eventual. E a boa vontade é vada por esse controle na navegação. O usuário tem controle para onde ele quer ir a qualquer momento. Então, ele sente uma boa vontade da empresa com ele. Então, resumindo, nesse site, a função é passar a qualidade, a identidade, a tecnologia. Na interação, principalmente, a imersão, trazendo esse aspecto de testemunho para o usuário. E o controle de todas as partes, também dando essa boa vontade. Todos eles se relacionam com erros. Isso tudo é uma experiência que é projetada para o usuário, na interação. Qual a experiência projetada nesse caso? É do usuário que visita. Ou seja, ele não tem influência direta na ação, mas ele pode observar a ação em qualquer momento, em qualquer parte. Então, ele é um usuário visitante. Isso contribui para afirmar o hétero da empresa, que é o que eles querem. O segundo site, que é o LifeSaver, ele é feito pelo Ressuscitation Council UK. Ele ensina métodos de ressuscitação. Ou seja, se alguém tem uma parada cardíaca do seu lado, o que você pode fazer para ajudar? São três curtas, vídeos de curta-metragem, misturando interatividade e live action. Ou seja, atores fazendo coisas que você pode interagir com eles. E ele é como um videogame. Tem 50 passos de tomada de decisão e algumas tarefas que perguntam, E agora, o que você faz? A ou B? O usuário tem que responder. Então, agora, você vai ajudar ou você vai ficar olhando? Vou ajudar. E aí, continua. Mas, o que acontece? Se você falar assim, não, vou ficar olhando? Ele fala, ô, desculpa, atente de novo, até você acertar a resposta. Ou seja, na verdade, ele é linear, mas ele dá uma impressão de ser como um videogame. Então, só algumas partes também, que estão bem longas. Começa mostrando, contextualizando, os amigos entrando no metrô. Também o personagem que vai ser encontrado pelo usuário. Que estão conversando. Agora, eu vou passar mal. Até que aparece... O que você vai fazer? Vai ajudar aí. Cada vez que você responde certo, sai um ponto. E aí, foi ajudado. E aí, vai zoar. Então, se você respondeu errado, ele fala, tenta de novo. Você vai escolher certo. Então, aqui é com o Dread. É abrir a boca dele, para poder fazer boca a boca. Ou seja, ele vai ensinando para o usuário o que se deve fazer nessa situação. Mas, em vez de colocar as informações, simplesmente, ele vai fazendo perguntas, para você ter que parar e pensar na resposta e deixar mais atenção. E aí, quando começam as etapas da massagem, vai no chão do ponto de vista de primeira pessoa. Então, isso tudo é dos olhos dos personagens. Isso aí, o de terceira que está falando. Por quê? O de terceira é importante falar umas coisas e o de primeira é uma coisa. A gente vai falar umas coisas. Aqui, é teclando com Q e P, para fazer uma tratativa, e diz. Vai devagar ao tal Q. E aqui, também, vai vendo se a performance está boa. Vai te dizendo quão bem você está indo. E aí, você dá um placar. Sua performance foi a 60% do outro. Isso vai se repetindo durante o vídeo, com várias situações semelhantes, para ver se o usuário prendeu na outra. Então, ele tem que lembrar do que ele respondeu a 20 minutos atrás, para responder a próxima. Então, começa a botar outros elementos, meio desvelador, até que chegam os paramédicos, cuidam do cara, e aí a amiga agradece para dar um final feliz para o usuário. E aí, aparece o que aconteceu com ele. O menino foi atendido, graças a vocês, sobreviveu, está ótimo, então foi muito bem, para dar confiança para o usuário. Aí, aparece um lacarro, dizendo quanto você foi bem nas respostas, nas tarefas, e na hora de continuar, você pode passar para o segundo, ou seja, você só passa para o segundo, depois que você acaba o primeiro. Então, a função, ela está relacionada com uma informação que é sempre de 60 mil pessoas por ano, em uma reunida, tem parada cardíaca fora de um hospital. Um observador pode duplicar as chances de sobrevivência da pessoa, se souber fazer a situação para o direito. Só que, no entanto, as pessoas frequentemente não têm conhecimento ou autoconfiança para ajudar. Ou eles não sabem ajudar, ou eles acham que não sabem. Então, a principal função é aumentar a confiança a partir do conhecimento. Ou seja, mostrar para as pessoas ensinar a fazer e falar para elas, acredita que você sabe, ajuda. Afim de aumentar a taxa de intervenção dos observadores em uma emergência cardíaca. Então, como isso é feito na interação? A imersão é um vídeo interativo, de tela inteira, na pequena anterior, com live action. O ponto de vista, por que ele oscila entre a primeira e a terceira pessoa? Ele sacrifica, por um lado, a imersão, mas ele também tem uma função. Quando é a terceira pessoa, você está contextualizando a primeira ação, melhor, e o posicionamento de quem está tratando da vítima. É importante você ver como é que a pessoa que está ajudando, está se posicionando, para o atendimento mesmo. E a primeira pessoa, para as funções, como colocar o braço, onde colocar, o jeito do estipulador. Isso é importante, serem a primeira pessoa. Então, é uma dificuldade. O realismo, porque as imagens e movimentos são realistas, então contribuem para uma experiência imersiva o mais próxima possível de situações reais de emergência. Por quê? Porque quanto mais as pessoas sentirem que estão vivenciando uma emergência real, mais estarão preparadas para uma situação civil. Então, isso é um meta-confiança. Outro ponto da imersão. O usuário tem que responder perguntas e com tarefas. Então, tem o sentimento de participação. Embora a participação deles não vai guiar a narrativa. Controle. Você pode parar. Tem que ir de parar, descansar, fazer outra coisa e depois voltar. Tem o controle de placar. Ou seja, o placar que está no final é realmente aquele que você respondeu. E quando você responde errado, tenta de novo. O placar é como se você tivesse respondido errado. E a sensação de controle sobre a narrativa através de respostas das perguntas. Não está muito local realmente, mas tem essa sensação. O terceiro aspecto que é o apoio retórico. A ênfase é na informação e em argumentos lógicos. Então, retóricamente é relacionada a logos. Como é isso? Ele usa o conhecimento para aumentar a confiança, que é a função dos outros. Então, vai ensinando o conteúdo ao longo da narrativa. Ele parece que se assemelha com o videogame. Ele é uma narrativa marcada por um arranjo acumulativo e sequencial. Ou seja, você precisa lembrar daquilo que você aprendeu antes, para acertar mais ou duas vezes. E é sequencial o que você vai passando de fato. O feedback das respostas e o acúmulo de conhecimento aumentam a confiança do usuário ao longo da narrativa. Então, dá o feedback dessa integração também para o blog. Resumindo, a função desse site é passar conhecimento e autoconfiança. e é a interação, ela contribui principalmente pela ser mais importante realistas, por você ter que responder perguntas e lembrar. Então, se relaciona a logos, tem foco na mensagem, precisa de associações lógicas, e se trata de um aprendizado sequencial e acumulativo. Então, qual a experiência projetada nesse site? O usuário que aprende. Então, ele precisa prestar atenção nas informações que ele recebe e ter ações a partir disso. O terceiro e último site é o Sortinho Mer, que é francês para passeio no mar, que é um site que ficou bem conhecido nesse ano, acho que todo mundo já viu. e ele é um simulador de afogamento. Então, como é isso? Você se sente? O que você sentia se você estivesse se afogando? Ele é um vídeo interativo com ponto de vista em primeira pessoa. Então, começa no mar com a vela, o Julián, que é a visão que o usuário tem, vai belejando com o Charles. Tem interessante que, no começo, ele... Depois que ele dá o nome na mão do Charles, acontece um acidente, vem o maestro debaixo da cara dele e ele cai no mar. E aí, aparece uma mensagem na tela avisando para o usuário que ele deve acionar o scroll sem parar para manter a sua superfície da água. né? Scroll without stopping, to stay on the surface. E aí, se o usuário não acionar o scroll, o Julián afunda e morre. O usuário junta. E, se o scroll continuar sendo acionado, o personagem consegue ficar na superfície tentando sobreviver ela. E aí, nisso, o usuário vai acompanhar nos... as etapas de sofrimento que a pessoa vai passar se afogando. Então, a água gelada causa cangra, faz a unha caída da hipotermia, começa a ter alucinações depois de um tempo. E aí, lá o usuário do scroll também se pensando junto com o scroll. Chegando ao fim, a vida passa diante dos planos dele, começa a ter memórias, que já é hora de... não tem jeito, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu. E aí, mesmo que você não continuar rodando, o scroll, quando chega em 5 minutos, o homem acaba ficando exausto, afundando e se afogando. Então, o máximo que você chega é ter 5 minutos mesmo. E aí, você passa pela experiência da vontade. E aí, aparece na tela, que essa projeção tá mandando... vou ler pra vocês. Que aparece na tela, declarando o tempo que o usuário rolou, que você se afogou. Então, tá escutado. Você se afogou depois de 5 minutos. E aí, aparece uma mensagem que explica o propósito do vídeo. Que é, no mar, você se cansa mais rápido que você passa. Sempre que você for no mar, use um colete de salva-vidas. E aí, aparece a marca, o Bicotene, que fabrica o colete de salva-vidas. Então, que... Ah, vou passar aqui umas partes. É interessante que ele já começa assim como se fosse um filme. Vou revelar aquela sensação mais de integridade também. de ação. E aí, o interessante que no começo é pra estabelecer que você é o personagem. Então, são os movimentos iguais. Estão na cabeça. Então, tem uma hora que ele olha pra câmera, olha. Pra mostrar que ele tá falando com você. Que você é o Juliano. Mostra um pedaço da mão. E agora, quando ele tá andando, a câmera balança, como se fosse a menina andando mesmo. Todos os movimentos que você teria se fosse realmente naquela visão da pessoa. E aí, olha pra cima, vê a mão de novo. E aí, o usuário já entende que ele é uma pessoa naquele barco. E aí, acontece um problema. Ele também comecei a ser o cuidado. Ficar na água. E aí, fala. Tem que scroll without stopping. Pra ficar na superfície. Aí, você tem que começar a escolher até tenta. Volta, volta e fica estabelecido que ele não vai voltar. Você tá sozinho. E aqui, aparece um monitor. Não sei se vai dar pra ficar aí. Que é o monitor do scroll. Se você tá indo bem, ou se você tem que testa scroll mais rápido. E quando ele cai, o monitor aparece assim. Já tá cansado? Aí, você tem que voltar pro scroll. E aí, fica um tempão só olhando e sozinho no mar. E o usuário tá no scroll e ele se debatendo. Então, você vai se concentrando junto com ele. Então, ele já tá cansado? Vai na jada. E aí, pulando pra uma parte que ele tinha os sapatos, já depois de um tempo, pra poder andar melhor. E aí, um tempo depois, só olhando. Aí, a câmera começa. O usuário já tá bem cansado. Ele sente alguma coisa na mão. A hipotermia. A hipotermia. Ele sai a unha do dia, se vocês querem. E aí, depois de um tempo, começam as alucinações. Tem que ver o mergulhador atrás dele. Na alucinação, a iluminação é diferente, que eu não sei, na verdade. As alucinações mais macabras, mais pro final. E aí, chega uma hora que não... Essa é a hora que chega a 5 minutos. Cai o monitor aqui. Ó, não adianta mais de scroll, vai morrer. E aí, começam as alucinações finais. Você já sabe que ele vai morrer. Tem um salvamento que não vai vir. E esse usuário já tá 5 minutos. Lando de scroll, sem parar. E aí, é só que o usuário relata. E aí, começam a ter memórias da vida dele, da mulher. É... Por isso que ele tá... Tá sem som, mas... Eu vejo até a mergulhante também. A gente vai ter um pouco, né? Então, ele sai do didático... Eu estive estudando com ele, olhando do fundo do mar pra uma aula. Aí, ele já não deu mais jeito. Aí, olha só pra ter... Uma alucinação final do tiara. De ligamento. A última coisa que ele quer antes de morrer de vez. E aí, aparece a mensagem que você se afogou depois de 5 minutos. E aí, vai falar... No ar, você se cansa mais rápido do que você quer. Então, sempre que você for no ar, use o colete de salva-vidas. E aí, entra a máquina. Então, a função é... A pessoa diz as pessoas a usar o colete de salva-vidas, toda vez que for no ar. E a mensagem central é... Que você mantém-se na superfície, é mais cansativo do que alguns imaginam. Então, usar o colete de salva-vidas pode ser a diferença entre dois e dois. Como isso é feito na interação? Tem os princípios da imersão, que é o ponto de vista da pessoa. Que aumenta a conexão emocional com o esforço do personagem. Você sente mais aquilo que se estivesse tendo alguém passar por aquilo. E a conexão física, que é muito importante nessa interação desse site. O usuário controla, através do scope ou swipe, se o personagem se mantém na superfície ou não. Então, ele conecta as ações reais do usuário com os movimentos virtuais do personagem. Você dá o swipe ou scroll, ele se pegate. E o usuário se cansa realmente, acompanhando o cansaço virtual do personagem. A narrativa imersiva cria uma conexão emocional entre esse cansaço que ele está sentindo e as consequências de não usar um colete de salva-vidas. Então, ele relaciona, está cansado naquele momento, com a mão cansada de tanto da scroll, com a unha cair, alucinação, etc. No controle, o usuário pode ou manter a narrativa seguindo, se ele der no scroll, ou pular para o fim, se ele parar. É o único controle que ele tem. Ele não pode pausar ou controlar na velocidade, claro. Porque se ele pausar, ele pausa, descansa, faz outra coisa, no sentido de um cansaço que ele tem que sentir. O apelo retórico, nesse caso, é paus, que é direcionado às emoções do receptor. Por quê? Não é etos. O etos, o que seria o etos? Se o argumento se baseasse em que gotei a uma empresa confiável e eficiente que vende coletes seguros. Então use nossos coletes. Mas não é isso. E não é logos, porque logos seria. Razões lógicas pelas quais uma pessoa precisa de ajuda de um colete para goiar em alto mar. Isso seria logos, mas também não é. Nesse caso, o culto é conhecido pelas emoções que sentem. Então algumas emoções, por exemplo, medo de ser deixado para trás, exaustão física, o choque dos membros caindo, a frustração de afundar apesar de todo esforço, e até a resignação frente à morte inevitável. Então, resumindo. A função identificada nesse site era baseada no processo do colete de auto-pertencia. Na interação aqui, principalmente, a conexão física e a imersão para dar conexão emocional, e o scroll para dar, se relacionando com a conexão emocional, e qual a experiência projetada de interação com esse usuário. O usuário que vive em cima. Ele passa pela situação para poder ser convencido. Então, concluindo, no primeiro site, que o argumento é confia e admira, que está usando o apelo do ethos, que é passar para o caráter de agilidade, a interação, quais são os apelos da interação para contribuir nesse argumento? Ser imersivo, da pessoa dar uma conta testemunha, e o controle da visível. Então, é o usuário que visita. O segundo, que o argumento é saiba como fazer, acredite que você saiba, o apelo através de uma mensagem da lógica ou a lógica. Então, o importante da interação é a imersão para passar a escolha, e a pergunta se tem uma estrutura de videogame. É o usuário que aprende. E no último, que o argumento é sinta medo, é um apelo para as emoções ou patas. A interação contribui para isso, com a inversão e com a conexão física da interação. É o usuário que vivencia. Para concluir, o que nós agitamos é que o estudo da interação, é uma expansão no campo do estudo da retórica, que vem desde a retórica clássica. E não é uma tarefa nem óbvia, nem fácil, nem simples, nem já consolidada, a gente poder identificar, visualizar, analisar e implementar a retórica da interação. Ela já está nos passos bem iniciais. Mas a gente acredita que o estudo das possibilidades retóricas de interação, ela pode promover avanços no campo, tanto teoricamente quanto na prática. Por que na prática? Porque ela pode expandir competências na construção de argumentos do design de interação. Então, a nossa pesquisa é super teórica, teoricrítica, para falar sobre possibilidades bem abertas. Mas é claro, a ideia é contribuir para a prática do design de interação, não só pensar nesses argumentos, mas usar ferramentas de retórica no projeto de interação. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos